De volta com você, esse assunto é interessante, vamos para mais um bloco, o último bloco aqui falando sobre carreira, falando sobre ensino, futuro, você que pretende ter aí um futuro promissor, eu tenho certeza que nesse momento você está sentado aí na sua cadeira, vendo o nosso programa e pensando, poxa, eu poderia estar me esforçando, correndo atrás de algum trabalho, algo especial para a minha vida, futuro gente, estamos falando de futuro, né Andréia, como é importante ir fazer então aí o seu curso na Unopar. E falando sobre a Unopar, vocês têm ali as suas parcerias, os seus convênios? Isto, nós temos um convênio empresa, que é bem interessante. As empresas que firmarem convênio conosco, podem oferecer para os funcionários a possibilidade de ele ter 10% de desconto em todas as mensalidades dele. Não tem custo nenhum, ônus nenhum para a empresa. Então é assim, é aquele contrato do ganha-ganha, a empresa ganha porque o funcionário dele vai estudar, o funcionário ganha porque ele consegue se capacitar, e a Unopar ganha porque tem aquelas pessoas junto dela, dando para ela a oportunidade, para a Unopar a oportunidade de capacitação, de evolução na área do conhecimento dessas pessoas. Nossa, eu imagino que ótimo, né? Imagina assim a sua empresa ali investindo, eu falo que investindo no seu funcionário. Porque às vezes você vê algumas empresas onde o funcionário não se dedica tanto, está ali meio parado. Não, há uma forma de dar um up nele, dele se empenhar mais, estudar. Porque a gente às vezes vê um funcionário reclamando, poxa, mas eu não subo de cargo. Eu não tenho ali um cargo melhor, estou há tanto tempo na minha empresa e não consigo subir de cargo. Mas não está fazendo nada para poder melhorar, não está se capacitando, não está estudando, tirando conhecimento para mostrar que sim, eu tenho capacidade de ter um cargo melhor, de subir de cargo na minha empresa. Essa é uma oportunidade excelente, uma forma de pensar futuramente, pensar de uma forma assim tão moderna. Eu preciso crescer na minha empresa, mas para isso eu preciso me especializar. Isso, é o incentivo da empresa, né? Para o funcionário dela. E o funcionário vai crescer dentro da empresa, porque ele vai evoluir, ele vai se capacitar. É muito legal. Falando em capacitação, a Unopar, ela tem muita preocupação também de modificar a comunidade onde ela está inserida. Então agora, no mês de julho, nós vamos oferecer cursos gratuitos na área de gestão. Então, assim, ele está aberto ao público, não é? A gente vai fazer a divulgação, né? Vamos, sei lá, do dia 19 ao dia 22 de julho. Aí são cursos, cada dia é um tema, a pessoa pode escolher os temas que mais chamarem sua atenção, ou pode escolher todos também, não tem problema. Mas são gratuitos e a gente vai colocar na mídia a forma de fazer inscrição disso, a forma de participar conosco disso. E são cursos maravilhosos, assim, administrado por professores, especialistas da Unopar, mestres, doutores. Então a qualidade é maravilhosa e sem custo nenhum. Então já vamos começar por aí, né? Vamos começar já a procurar essas capacitações, que são capacitações rápidas, mas objetivas. Então são muito interessantes. Gente, é uma das primeiras, né? Vamos dizer assim, que eu vejo dando essa oportunidade grande, né? Para quem está aí querendo começar. Imagina só você fazendo o seu curso gratuito. É ótimo, é um ponto até imenso na vida. É uma hora, eu digo assim, que é o momento de se mexer. Exatamente. De fazer algo, de se mexer. E a Unopar oferece isso para quem tem o seu interesse em crescer na carreira, se empenhar um pouquinho mais. Que ótimo, eu tenho que dar parabéns para vocês. Mas é uma equipe totalmente capacitada, realmente pensando de uma forma totalmente diferente. Esse é o nosso objetivo, né? Dar oportunidade para as pessoas. É esse o nosso propósito aqui. Então eu deixei lá o meu filho mais velho, né? Que é o Paulo Ibaiti. Me mudei para Santo Antônio da Platina. Eu e minha família nos mudamos para cá. Para cuidar do nosso bebezinho. Nossa sementinha que nós plantamos aqui. E agora a gente está vendo a Gemini, está vendo, já apareceu os primeiros frutos. As pessoas já nos procuram, assim, nossos alunos, para dizer do quanto estão satisfeitos, do quanto que a oportunidade que nós propusemos aqui, né? E eles embarcaram nesse sonho com a gente. Está sendo um divisor de águas na vida deles. Já estão pensando de uma forma diferente do que eles pensavam antes. Então isso para a gente também é gratificante. A gente trabalha com educação. A gente quer ver as pessoas se desenvolverem. As pessoas se capacitarem. As pessoas buscarem os seus sonhos. E alcançarem eles, né? A gente dá a oportunidade para eles alcançarem esse sonho. Um belo trabalho da Unopar, né? Vou dizer assim, da forma popular dizer, dá até gosto de ver, né? Dá até gosto de ver. Porque a gente já vê os relatos de quem estuda na Unopar, que já estudou, né? Passou por ela. Os alunos comentando, então, aí sobre a mudança que teve na sua vida. Contando um pouquinho sobre, poxa, eu fiz o curso na Unopar, estudei. Hoje eu tenho o meu, né? Vamos dizer assim ali, a realização do meu sonho. Eu vejo muita gente, então, aí falando sobre esses, né? Os relatos durante esses 11 anos de polo Unopar na cidade de Baitia. Agora, mais esses dois anos aqui em Santo Antônio da Platina, desde 2014. E só tem a crescer. Aham, isso. E você sabe que a Unopar dá oportunidade a todos, né? Por exemplo, nós temos uma aluna com deficiência visual. E a Unopar tem o material adequado para essa deficiência, para essa necessidade dessa aluna. Assim como em Baitia, nós acabamos de formar agora, em abril, um cadeirante. Ele conseguiu por quê? Porque a Unopar deu condições de acessibilidade, de atenção, de cuidado, para que essa pessoa tivesse também a mesma oportunidade que as outras. Então, essas atitudes da Unopar como um todo, porque é a Unopar que viabiliza esses instrumentos, né? Que a gente possa aplicar nos polos para acolher essas pessoas, que fazem com que a gente se apaixone pela Unopar. Com certeza, com certeza. E a gente não pode deixar de falar sobre o endereço da Unopar, onde fica. Eu tenho certeza que quem está agora, nesse momento, assistindo a gente, vai, então, aí, já procurar, querer saber o endereço amanhã, já ligar, tirar mais informações, porque está chegando aí o vestibular, gente. É dia 19. Isto. Nós estamos ali na rua Diogo de Paula Viana, 727. É uma ruazinha, termina na Unopar, na verdade. Mas é ali entre o Chico da Princesa e o Reservo de São Pei. Passando ali na frente, pela avenida, você já vê a Unopar, né? Uma placa bem, bem grande. E é importante dizer também, Maite, até antes de dar o número do telefone, que nossa área de atendimento é a partir das 13 horas. Então, nós abrimos às 13 horas e só fechamos às 22h30. Né? Então, nós não fazemos, não fechamos durante, das 5h às 6h, não fechamos. Então, as pessoas que precisarem entrar em contato conosco, lembrem-se que a partir das 13 horas, nós estamos lá à disposição para atendê-los. E nós temos o nosso telefone, é 3534-7399. Bem facinho de guardar. Bom, Andréia, uma coisa que eu quero perguntar para você. Com essa sua vida toda corrida, muito trabalho, você cuida do Polo Unopar na cidade de Baiti, o Polo Unopar agora aqui em Santo Antônio da Platina, como que você consegue conciliar isso tudo? Família, trabalho, estudo? Você, além de tudo, ali está por dentro de tudo que está acontecendo, dando atenção também aos seus alunos. É bem corrido, né? Mas o que acontece? Em Baiti, eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Já construída há 11 anos. E tenho uma sócia também, que é a Janaína, e a minha mãe também, minha sócia, está em Baiti. Então, em Baiti, eu tenho um suporte maravilhoso. Claro, né, que daqui, eu estou cuidando lá, a gente está trabalhando junto e tudo, mas tem essa equipe fantástica que me dá esse suporte, possibilitou que eu saísse de lá e viesse implantar a Unopar aqui em Santo Antônio. E aqui em Santo Antônio, a gente está criando uma equipe muito boa, muito comprometida também, e que tem profundo conhecimento da Unopar. Como eu comentei com vocês, uma é aluna, a outra é ex-aluna Unopar. Então, tem esse comprometimento, tem essa troca, sabe, de informação e de tudo, e de carinho também. Então, é corrido sim, né? A gente, às vezes, atende o telefone, digita e resolve as coisas tudo ao mesmo tempo, mas é assim que funciona. E por isso que é tão gratificante. Olha só que grande mulher, né, além de tudo, ser advogada, tem também essa dedicação com o Polo Unopar nas duas cidades, atendendo, então, aí também toda a região. E é uma mulher de destaque aqui na cidade de Santo Antônio da Platina, na sua cidade de Baiti, com certeza, tem, então, aí um futuro promissor, assim como os seus alunos, vai crescer mais. Eu falo assim, a próxima entrevista eu pretendo fazer com você, já pensando já em outra cidade, implantando a Unopar. Até vou perguntar para você, tem essa possibilidade? Pensa em alguma coisa futuramente já de implantar a Unopar em outra cidade? Olha, a gente está meio assustada agora, né, então agora a dedicação é exclusiva para Santo Antônio, né, para dar certo, a gente demorou 11 anos, né, para trabalhar com o novo Polo, porque o Polo, ele dá, ele precisa de uma dedicação exclusiva, porque, assim, são muitos detalhes, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e que nós temos que estar muito atentos a tudo isso, né, para atender aluno, para atender toda espécie de demanda, né, que surja. Então, a gente, por enquanto, a gente está, assim, focado 100% em Santo Antônio, sem deixar aí Baiti, obviamente, né, porque lá as coisas estão caminhando super bem, já deslancharam, né, já é uma outra situação. Mas a gente está trabalhando muito, e até eu queria comentar com você o seguinte, é, nós temos a nossa página, né, tanto o Polo de Santo Antônio da Platina, o Nopar Santo Antônio da Platina, como o Nopar Ibaiti, e tem muitas novidades lá, é muito legal, então, assim, é, campanhas, a gente lança ali, é, informações, é, tem várias, e dúvidas também, os internautas podem, é, tirar dúvida pela própria página, né, a gente responde a todos os questionamentos, é uma ferramenta muito interessante, muito legal. Olha que ótimo, você que está aí agora nesse momento, pode agora, nesse exato momento, né, já acessar, acessar, então, tirar suas dúvidas, procurar ali saber um pouquinho sobre a Unopar, amanhã já está preparadíssimo para ir até o Polo, já está preparadíssimo, já está com o número na mão para fazer a sua ligação e tirar as informações. Isso, então, a gente está à disposição, de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h30, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Eu tenho que dar os parabéns para ela, com certeza, né, é a Unopar entrando na sua vida. Andréia, obrigada, obrigada por ter aceito, então, o convite aqui da NPTV, de estar dando essa entrevista para a gente, tirando a dúvida de muitos dos internautas, e deixando eles, então, aí, aptos a escolher o melhor curso na Unopar. Obrigada a você, Maite, pela oportunidade de vir falar um pouquinho sobre a Unopar, né, que é uma satisfação enorme, né, quando a gente pode esclarecer para as pessoas o funcionamento da nossa modalidade de ensino, que é fantástica, e convidar também as pessoas a irem até o Polo Unopar, é um espaço muito bonito, muito amplo, para conhecer um pouquinho mais, né, do que a Unopar pode oferecer, acessar a nossa página no Facebook, curtir a nossa página, a gente tem todas as informações ali, e o nosso vestibular dia é 19 de junho, né, para as aulas já começarem em agosto, e para as pessoas já estartarem para a sua capacitação, não ficarem esperando, não, as coisas passarem, as coisas vão passar, mas o indivíduo tem que estar pronto, tem que estar capacitado para as oportunidades. Com certeza. Está aí o nosso programa de hoje, entrevista com Andréia Martinez, div, da Unopar. E você tem um encontro marcado aqui no Maite Brusma e você na NPTV, toda segunda-feira com o programa inédito, às 20 horas, e também todas as quartas-feiras com a reprise, trazendo sempre uma entrevista importante, e que sim, realmente aí leve para você todo o conhecimento, informação, entretenimento e tirando suas dúvidas. E para assistir é bem fácil, é só você acessar www.nptvweb.com, eu espero você. Deu para você perceber que todos os programas eu estou produzida, né, cabelo feito, maquiagem linda e maravilhosa, esse trabalho eu devo ao meu maquiador e cabeleireiro André Benini, e todos os programas cuidam do meu visual. André Benini, sempre cuidando do visual da Maite Brusma, aqui no programa Maite Brusma e você, na NPTV. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho